Eu sou Poligroid e você está aprendendo no canal Impoligroid. Encontre e tenha um bom tempo. Vai instaurar um processo. Para afastar a governadora. A ausência de qualquer servidor. Por mais de 30 dias. Configura abandono de cargo público. E não sou eu que estou dizendo. É a lei dos pagãos. Convenhamos que a pastora está fazendo. Um pequeno malabarismo jurídico, né? É, mas também ficar um mês. Trancada dentro do quarto. É abandono de cargo, sim. Netinho, o breve. O deputado que ficou. Menos tempo no cargo. É assim que eu vou ser lembrado. Relaxa, amore. Você não vai ser lembrado. Mensagem da primeira dama. Fiz de tudo, mas ela não saiu. De dentro do quarto. Emoji chorando. Eu tenho uma sugestão. Que tal uma sósia? Acabo de achar uma garota idêntica. A ela no TikTok. Eu amo droga. Eu também amo pau. Giovanni, é só uma nariguda. Alguma ideia brilhante. Pra tirar a governadora da depressão. A gente já convenceu o prefeito. A fazer o pré-carnaval em julho. E a gente mandou. A polícia civil soltar o leleco. Nada funciona. Que erro ter aceitado esse cargo. Só porque era uma governadora mulher. Tereza, tem gente. Que precisa desse emprego. Luan, tem gente. Que precisa de governadora. 19 milhões de pessoas. Gente, para, pelo amor de Deus. Eu não vou voltar pro telemarketing. Ai, que falta faz um pai. Giovanni. Que isso. Depressão é doença séria. Seríssima por falta de pai. Deputado. Gouver. Fefe. Olha, o helicóptero oficial. Voltou da manutenção. Tá um dia lindo. Eu pensei que a gente. Podia dar um passeio. Que tal. Ah, você não vai acreditar. Chegaram seis filhotinhos de labrador. Lá no canil dos bombeiros. Você pode dar o nome. Se você quiser. Hein. Ah. Olha, eu até esqueci. Eu trouxe. Casadinhos. Bem casados lá da dona Odila. Seus favoritos, hein. Você precisa comer alguma coisa, Fefe. Olha aqui, garota. Você não é mais criança. Acorda pra vida. Desculpe. Não, eu. Eu não tô com raiva. Eu tô decepcionado. Olha, você tem até amanhã. De manhã pra dar as caras. Senão a Osana vai te afastar. Por abandono de cargo. Não adianta você fugir. Da realidade, filha. A realidade sempre vence. Eu andava de ônibus. Com ilustres anônimos. Era apenas. Fefe. Eu pagava conta de luz. E acordava com homens nus. Simplesmente. Fefe. Não tinha verba. Nem tinha poder. Vivia à toa sem que nem porquê. Saudade. De ser só Fefe. Ai, quem me dera outra vez. Ser só mais uma de vocês. Uma normal, uma qualquer. Percentual do IBGE. Ser a mais merdia das Fefe. Feliz de novo. Vou entrar, ralé. Eu andava de ônibus. Com ilustres anônimos. Era apenas. Fefe. Como é que eu saio daqui? Só conheço o meu quarto. Cê tá indo pra onde? Pro passado. É festa rave. Deixa eu só botar uma roupa. Você não pode ir junto. Por quê? Por que pra onde eu tô indo? Você não existe. O que eu fiz, cara? Não é sobre você. Nunca é sobre mim, né? Passei duas semanas. Dormindo no sofá. Indo na copa perguntar. Se você tava comendo. É, e eu fiquei escutando podcast. Sobre saúde mental. E você aí indo pra night. Tá querendo esquecer que eu existo. Gente, eu não tô com cabeça. Pra doutora agora. Não, dessa vez, você vai me ouvir. Não, ela vai me ouvir. Não, ela vai me ouvir. Eu, ontem, só servia. Pra deitar na cama. Hoje a minha cama é o sofá. Por que você me chama? De primeira dama. Se eu tô sempre em último lugar. Decorativa. Que nem novela passando no bar. Fico falando pra ninguém escutar. Fazendo cena pra ninguém olhar. Decorativa. Que nem uma caras, na recepção. Quem vê a minha cara não vê coração. O meu sorriso é de decepção. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Qual é o meu sobrenome? Sério, qual é o meu sobrenome? Responde. Responde. Decorativa. Que nem tapete na sala de estar. Só sirvo mesmo pra você pisar. Tua sujeira, eu vivo a acobertar. Decorativa. Que nem apêndice na digestão. Que nem aquecedor no maranhão. Que nem o cinto em queda de avião. Decorativa. Decorativa. Que nem tapete na sala de estar. Só sirvo. Fefe. Abre aqui. Atenção. Alerta de invasão. Passou pela guarda palaciana. Não, vem de dentro. É a governadora, Denilson. Foi mal. Calma aí. Ela tá se escondendo da estátua. Cara, eu parei. De tentar entender a política. Beta 15, entendido. Que foi. Cancela o jantar. Ah, não. O pinguim deixou o igu. Ai, gente. Eu tava seco num japonês. Também, mas vamos trazer ela de volta. Ah. Lembra o que aconteceu da última vez. Que você tentou levar essa menina. Pra algum lugar na marra. Ela pulou de um carro em movimento. Então, Maro. Vamos seguindo de longinho, tá? Sem ela perceber. Isso vai dar merda, rua. Se der merda, eu pago o jantar. Essa louca vai pegar ônibus. Atenção, equipe. Pinguim deslocando. Tá aqui. Tá faltando 20 centavos. Tá caro. Culpa do governo. Eu não tenho isso tudo, não, moço. É. Ô, motorista, deixa ela passar. Muito obrigada. A gente do povo precisa se ajudar. Cê acha que eu sou do povo. Por acaso, tu é princesa. Cê também vai voltar pro passado. Ah. Ô, sonho. Tô dando conta do presente, não. Olha, nem eu, viu. Mas, pelo menos, a gente. Vai se livrar dessa governadora. É, tudo tem um lado bom. Aquela ali não serve. Nem pra ser subsindica. Tem que tirar. E tá dentro das quatro linhas. Da constituição. São só quatro linhas. Gente, eu achava que era mais. Você. Motorista, falta muito. Pra chegar no passado. Você acabou. Com a minha aposentadoria. E ainda mandou sentar o pau. Nas crianças e nos idosos. Aquela era a governadora. Eu sou apenas Fefe. Apenas Fefe. Apenas Fefe. Eu nunca vou esquecer. O rosto de quem destruiu a minha vida. Cachorra. Atenção, equipe. Resgate o pinguim. A rainha tá satisfeita. A gente pode voltar pro palácio. Eu vou voltar pro passado. Parou. Ninguém vai voltar. Pra passado nenhum aqui. Eu tô muito bem. No presente, obrigado. O meu passado era o ó. Vida de atendente nunca é diferente. Dia e noite, noite e dia. Esporro de cliente. Quase fiquei doente. Quase fiquei demente. Desaprende a sorrir. Eu só mostrava os dentes. Fiquei com a boca dormente. Repetindo o manual. Tem certeza. Que não quer plano anual. Você pode avaliar meu atendimento. Você pode aliviar o meu sofrimento. Oh, mina, cê vai me escutar. Tim-tim por tim-tim. Nem fodendo vou voltar. Pro telemarketing. Eu vou vender meu rim. Amiga, vai dar ruim. Amiga, vai dar ruim. Amiga, vai dar ruim. Amiga, vai dar ruim. Deixa eu ver essas pupilas. Cê tomou um ácido. Não. Meio. Tchiu. Pera. Vem. A gente vai te dar. Uma carona até o passado. Que que é isso? Isso é a pílula do passado. É só botar embaixo da língua. Só. Um. É bem melhor que ônibus. Dá a mãozinha. Pronto. Agora é só fechar. Os olhos e se deixar levar. Até ontem, perfeita. Até. Sem sono. Getúlio Vargas. De certa forma, sim. Como é que cê chegou até aqui? Metaforicamente. Caralho, voltei demais. Não, você continua no mesmo lugar. Eu não tô no passado. Não segundo esse tablet, esses tênis. Esse celular. Ai, meu Deus, eu não tô. Me sentindo muito bem. É uma pena. Mas é impossível voltar no tempo. Eu tomei os onza, sabe? Não dá pra fugir das consequências. Das nossas ações. Não tem outra opção. Tem. Tem uma. Esquece o estresse. Não entra nessa deprê. Fala logo. Falece, perece. Ninguém merece sofrer. Cuidado. Desce daí. Sai dessa vida ingrata. E vem entrar pra nata. Da glória da história. Desata essa gravata. Desencana. Bota um pijama. E se mata. Caralho. Se eu falho. Será que não vai doer? Respira e mira. Eu boto fé em você. Parece bom de fato. Alívio imediato. Ajato, barato. Diria até sensato. Eu desencano. Miro bem o cano. Agora foi o cúmulo. É hora de ir pro túmulo. Escuro. Seguro. Daqui pra lá é um pulo. Faz tua fama. Deitada na cama. E se mata. E me mato. Minha Nossa Senhora. Da bucerta cabeluda. Ai, meu Deus. Desce daí, sua imbecil. O que você pensa que tá fazendo, Fefe? Me redimindo. Vem se redimir. Fora dessa varanda, vem. É o único jeito. O Getúlio me falou. Que Getúlio. Do que cê tá falando? Vargas. Ele disse. Que depois que ele se matou. Todo mundo esqueceu. As merdas que ele fez. Todo mundo esqueceu. As merdas que Getúlio fez. Porque ele fez muito mais. Que isso, Fefe. Ele fez a carteira de trabalho. Salário mínimo, férias. Por isso que as pessoas. Esqueceram, entendeu? Eu só fiz merda. Mas pular não vai adiantar em nada. Não vai resolver coisa alguma. Eu não tenho opção. Claro que você tem. Você é a porra da governadora. Do Rio de Janeiro. Você tem várias opções. Quais? Primeiro, eu desceria daí. E aí a gente vê as opções. Que você tem, tá bom. Vem, Fefe. Daí eu te digo. Vem. Isso. Vamos. Que que se faria no meu lugar? Eu. Não sei, Fefe. Nunca pensei nisso antes. No seu lugar, eu reformava. A gestão hospitalar. Criava unidades de farmácia popular. Desburocratizava. A emissão de alvará. Desmilitarizava a polícia militar. Agência de combate. Ao transporte irregular. Jatinhos e iates recolhendo IPVA. Orgânicos, veganos. Na merenda escolar. Reforma na estrada Saquarema Marica. Quanta coisa pra assinar. Sancionar, revogar. Imagina eu no seu lugar. Nomear, exonerar. Auditar, arrecadar. Regular, decretar. Promulgar, executar. Fiscalizar, representar. Governar no seu lugar. Enfim, como eu te disse. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Oh. E. Isso lá é postura de secretário. Coletiva em 10 minutos, e. Esteja apresentável. Não importa o que eu faça. As pessoas sempre vão lembrar. De mim como a governadora. Pro bem ou pro mal. Então é melhor que seja pro bem, né? Foi pensando nisso que eu resolvi. Começar a governar direito. Eu estava vindo pra cá. E eu reparei que a passagem. Sempre aumenta. E o ônibus só piora. Num tá esquisito isso aí. Tem caroço nesse angu, e. Tem que baixar essa passagem, gente. Ué, gente, que enterro é esse? Cês não acham que tá muito cara? Vinte reais e vinte centavos. Eu decreto que a partir de hoje. A passagem vai ser apenas vinte reais. Isso não vai acabar bem. E aí, galera, querem? Mais alguma coisa? Aproveita que a patroa. Tá maluca, e. Fefe. Tô aqui preso.